Eu queria aqui congratular com as palavras do senador Zezé Perrella, como também do senador Álvaro Dias. Nesse final de semana eu tive a oportunidade de viajar por vários municípios do estado do Mato Grosso e pude constatar que essa eleição é uma eleição totalmente diferente das demais. Aquela questão de monte de cabo eleitoral, de carro de som, aquela balbúrdia que existia, hoje não existe mais em função da restrição orçamentária, das dificuldades que existem para angariar recursos para a campanha e até mesmo depois para gastar. No entanto, eu também entendo que nós não estamos ainda no modelo que seja o modelo correto. Esses dias eu assisti, senador Elio José, no Jornal Nacional, os vários modelos de financiamento de campanha que existem no mundo, no mundo de países, de regiões, e que existe financiamento misto, financiamento só para partido, mas eu acredito que essa evolução que nós tivemos nas eleições municipais desse ano é muito positiva de que o poder financeiro, com certeza, não vai ser o fator primordial para definir uma eleição. Para definir a eleição, aquele candidato que tiver a melhor proposta, que gastar a botina do sapato, e eu acho que ainda falta uma conscientização por parte da população que as pessoas não entenderam ainda que o país mudou, que a legislação eleitoral mudou e que muita gente nos aborda, ainda pedindo apoio financeiro, pedindo recursos, pedindo doações, totalmente fora daquilo que está escrito na legislação eleitoral. Então, essa conscientização e até educação do eleitor, eu acho que é um fator importante por parte do Tribunal Superior Eleitoral, para que nós possamos realmente avançar e educar por uma política mais saudável. Mas a minha estada aqui na tribuna hoje é para discutir um outro assunto, falar um pouco sobre burocracia no Brasil. Passado a tempestade do impeachment, faz-se necessário lidar com a missão de reunificar o país. Esse doloroso processo deixou efeitos traumáticos para parte da população e foi muito comemorada também por outra parte da população. O mais importante é que agora precisamos unir nossas forças para alavancar o Brasil. Nasce um governo com maior possibilidade de construir maioria no Congresso Nacional e, com isso, aprovar medidas tão necessárias para o povo brasileiro. Precisamos de uma agenda unificada, com uma coalizão que não ofereça resistência para uma agenda reformista dentro da Legislativa. Um dos monstros que precisamos encarar, Sr. Presidente, com a máxima urgência, é a burocracia. Se não podemos acabar com ela, é preciso reduzi-la drasticamente. É o Brasil, no prejuízo com esse paquiderme, que não deixa nada andar como deveria ser. Projetos, obras, licenças, etc. Tudo que se arrasta lentamente sob a sombra da burocracia. Não podemos mais deixar que esse monstro assombre o nosso país. São um monte de exigências que não parecem fazer sentido e ainda fomentam a corrupção em todos os escalões da máquina pública. A burocracia é sinônimo de gastos, muito gastos, em tempo, dinheiro, paciência e sola de sapato. Srs. senadores e senhores senadores, aqui é a nossa representante, senadora Anamélia. É preciso promover a revisão de práticas administrativas que estimulem a desburocratização e que remontam aos primórdios da administração colonial. Faz-se necessário reverter a cultura autoritária, que sempre presidiu as relações do Estado com a sociedade. As consequências do excesso de burocracia para o nosso país são terríveis. O Banco Mundial coloca o Brasil na 60ª posição no ranking que avalia o ambiente de negócios. Estamos na posição de número 174 na obtenção de alvarazes de construção e dado número 138 no registro de propriedades. No quesito resolução de insolvência, que inclui o fechamento de empresas, estamos em 55º lugar. Ainda segundo o Banco Mundial, demoramos em média quatro anos para se fechar uma empresa no nosso país. Esses números dão uma pálida ideia do quanto terrível em que vivemos em função da questão da burocracia. Muitas vezes são pequenos entraves que dificultam a vida do cidadão e criam embaraços aos grandes negócios e investimentos ao nosso país. A nossa vizinha argentina deu um olé no Brasil em apoio à inovação e anunciou a semana passada o programa Argentina Empreende para simplificar e desburocratizar a máquina pública. Em sua primeira medida, o empreendedor argentino poderá criar uma empresa pela internet em 24 horas. Nessas mesmas 24 horas, a empresa já está inscrita no AFP que corresponde ao CNPJ brasileiro e com conta bancária aberta. Aqui no Brasil, precisamos de mais iniciativas nesse sentido. Inclusive, cito o exemplo do ministro da Agricultura, Brário Maggio, que lançou no final de agosto o Plano Agromars, com o objetivo de desburocratizar e dar maior eficiência em todos os trâmites dentro do Ministério da Agricultura e que está contribuindo, sobremaneira, para a competitividade do agronegócio brasileiro. São mais de 100 medidas que foram anunciadas pelo ministro Brário Maggio que já estão em execução. Algumas delas, como exemplo, a questão do registro de embalagem, da questão de rótulos e de muitas outras, que muitas vezes demoravam seis meses a um ano e que agora o empreendedor pode fazer automaticamente pela internet. O Plano Agromars pode ser apenas uma gota d'água no oceano da burocracia, mas é um grande exemplo a ser seguido pelos demais ministérios e pela máquina pública como um todo. Precisamos dar mais ênfase às medidas destinadas a aproveitar o acaboço existente, no sentido de desburocratizar, simplificar e aperfeiçoar o ambiente econômico do país. A simplificação administrativa é parte integrante de políticas de reforma regulatória e de programas mais abrangentes de boa governança e de muitos governos. Outro desafio é promover a descentralização administrativa e, para isso, é necessário vencer a resistência cultural e psicológica à descentralização. É preciso correr risco de delegar. A descentralização deve ser tratada como política pública e não apenas como instrumento de gestão eficiente. Um dos exemplos, presidente, que eu cito e que eu sempre defendo aqui é a questão da reforma agrária. Se a reforma agrária fosse municipalizada, com certeza nós não teríamos aí tantas pessoas na margem de rodovias, tantos movimentos sociais se aproveitando dessas pessoas e que no município é que você sabe a necessidade, quem tem aptidão para ser agricultor familiar, quem é a pessoa que está desempregada e que poderia ser um agricultor familiar. E o que a gente vê, o que acontece nas cidades brasileiras, são as pessoas que vêm de outros municípios, esperam ali um ano, dois anos até ter acesso à terra, têm acesso ao financiamento, compram motos, compram carros, vêm de terra, mudam para outro assentamento, já se inscreve com o nome de outra pessoa da família e assim nunca se resolve o problema da reforma agrária no Brasil, enquanto nós não tratávamos isso de forma definitiva e aqui antes o senador Zé Medeiros tratava desse assunto. E na minha humilde opinião, a municipalização da reforma agrária no Brasil seria a forma da gente dar terra para quem precisa de terra e quem quer produzir na terra. Espero, nos próximos dias aqui, discutir temas importantes para o Brasil, como a questão da reforma trabalhista, que tanto afugenta e assusta os empreendedores brasileiros, a questão da municipalização da reforma agrária, pensarmos nas dificuldades que passam os caminhoneiros brasileiros, porque estão aguardando há algum tempo um apoio por parte do governo e agora, ao final do mês, já estão se manifestando a parar, a fazer uma grande paralisação novamente. Então, espero que o novo governo enfrente os desafios que nós temos pela frente de forma altiva, com muita democracia, conversando, discutindo com as partes interessadas, para que possamos realmente e efetivamente termos um novo Brasil, onde o Poder Federal, através do presidente Michel Temer e seus ministros, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, possam ser parceiros para a construção de um novo Brasil, esquecendo, esquecendo as demagogias, esquecendo os movimentos de ruas, que só estão aí interessados em atender a interesse de setores da sociedade, que não nos representam e, com certeza, não representam a maioria dos brasileiros, são pessoas que estão desesperadas, porque perderam aquela famosa boquinha e que estão nas ruas, gritando, reivindicando. Mas nós precisamos avançar e pensar o nosso Brasil daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, não apenas para a nossa geração. Muito obrigado, Sr. Presidente, essas minhas palavras.